Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira a gente tá trazendo mais um vídeo da Baby Doge pra vocês tá chegando nos 400 milhões de dólares de novo tem 61 milhões de dólares de volume 24 horas Baby Doge com muitas promessas muitas coisas entrou na Binance pessoal até que enfim entrou na Binance ainda não teve aquela explosão de alta que tá todo mundo esperando mas a gente tá aí vendo a Baby Doge pelo menos voltando a subir o que importa é isso é o dinheiro no bolso tá então a gente tem a Baby Doge na Binance lá no com aquele 1M Baby Doge e aqui na Gate 0 0 0 0 0 0 esse monte de 0 24 5 7 é a mesma coisa tá pessoal lá é só frescura da Binance mesmo então não se preocupem tá se você gosta da Baby Doge e tá transacionando Baby Doge espera que ela exploda na alta a gente vai falar sobre tudo isso aqui eu sou Raul Mara o criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like torne-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda nós estamos formando talvez um pivôzinho de alta tá se o preço passar dos 27 novamente a gente tem um semanal de alta que provavelmente deve vir buscar essa linha de tendência de baixa bem aqui e se romper deve dar uma grande acelerada de alta de curto prazo o que eu tô esperando pessoal ela pivotear acima dos 50 aqui para ver como é que a gente vai ficar em todo esse trade tá mas contudo todavia ela tá aí na metade do caminho para o seu topo histórico quase na metade do caminho para o seu topo histórico acima do 30 ela fica a 5 a 100% de alta do topo histórico se subir aqui a gente pode até romper quem sabe ela corta um zero e você pega uma graninha e bota no bolso tá então a gente tem aí a Baby Doge querendo montar um possível pivô de alta o semanal que não está ajudando bastante tentou voltar a cair seguraram o preço da Baby Doge nessa região ela chegou a bater quase no meu ponto de entrada e voltar a subir aqui eu acredito que a gente vai ter uma semana de alta tá precisa se desenvolver pessoal precisa de que a aceleração preço vindo buscar alta isso é o que? entrada de volume indicadores estavam sobrecomprados estão fazendo pullback, MACD, estocástico, vórtex, esse aí volume caiu também nos últimos dias, nas últimas semanas eu esperava um volume maior pela entrada da Binance só que não tá tendo aqueles volumes, oh que volume brutal só que a pepcoin ficou semanas sem sair do lugar e depois explodiu na alta numa violência muito grande mais de 1000% é o que eu espero da Baby Doge também tá a gente tem um fundo aqui quadruplo com um fundinho mais alto do que o fundo anterior vamos ver agora se ela vai arrancar para vir romper esse topo e vem testar aqui em cima perto dos 35 e quem sabe até romper chega lá na casa dos 40, 44, 45 aí nas próximas semanas tá eu gostaria de ver uns 3, 4 candles como esses aqui de alta para ver o preço voltar a subir mais forte, preço tem que ficar acima das médias também a gente teve o cruzamento de ouro que é um cruzamento importante é um setup que indica força compradora assim como a gente teve o cruzamento da morte é o mesmo setup só que para baixo o preço entregou, reverteu e agora eu espero uma grande reversão de alta não adianta se afobar pessoal, quem está comprado vai ter que ter muita paciência eu pensei muito em vender ela aqui quando ela deu esse candle que foi igual a esse candle aqui e tentar uma recompra só que eu falei não, dessa vez eu vou segurar, ninguém não sei como é que o mercado vai se comportar se o Bitcoin vai distribuir o capital e ela vai subir de uma vez então eu preferi não fazer esse trade para tentar recomprar mais barato mais uma vez eu segurei e agora eu vou tentar levar lá até os 44, 45 que é o meu alvo de 100% e aí eu pego, tiro o meu capital investido e coloco em outra criptomoeda para fazer o mesmo eu sou o Halmaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo aproveita e deixa o like e torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês, até a próxima e foi